Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebros e mancebas. Neste vídeo, vamos corrigir a questão 100 do caderno amarelo do Enem 2018, primeira aplicação. O enunciado da questão é o seguinte. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida. Álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta, utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre estes combustíveis. Então, temos uma tabela aí com valores de densidade e calor de combustão dos dois combustíveis. E é feita aí a pergunta. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de? Então, a primeira coisa importante aqui denunciado é que ele fala que foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. Ou seja, os dois percursos ida e volta tinham mais ou menos as mesmas condições de subidas, descidas, trechos planos. E se gastou o mesmo tanto de energia nos dois percursos. Então, se a gente conseguir calcular quanto de energia foi gasto no percurso de ida, esse mesmo tanto foi gasto no percurso de volta. Então, nosso primeiro passo vai ser calcular o consumo de energia no percurso de ida. O percurso de ida foi feito com a gasolina. E a gente tem a informação que foram gastos 40 litros de gasolina e que a densidade da gasolina é 0,7 gramas por ml. O que significa 0,7 gramas por ml? E esse menos 1 é a mesma coisa que uma barrinha de divisão, tá? Por ml. Então, 0,7 gramas por ml significa que cada ml de gasolina equivale a 0,7 gramas. 0,7 gramas por ml, né? Ele gastou 40 litros. 40 litros não está nem em ml nem em grama, né? Mas 40 litros, a gente sabe que 1 litro é 1.000 ml, né? Então, 40 litros é a mesma coisa que 40.000 ml. ml de parte ml, se 1 ml são 0,7 gramas, 40.000 ml vão ser x gramas. Regrinha de 3 montada, vamos multiplicar cruzado. 1 vezes x, 40.000 vezes 0,7, 28.000. 28.000, ok. ml cortou com ml e nossa resposta é em gramas. Ou seja, no percurso de ida foram consumidos 28.000 gramas de gasolina. Agora, eu não quero calcular quantos gramas de gasolina foram consumidos. Eu quero saber quanto de energia foi gasto nesse percurso. Ah, e nós vamos a outra informação que nós temos aqui na tabela. O calor de combustão da gasolina é menos 10. Menos 10 é o quê? Menos 10 quilocalorias por grama. O que significa isso? Cada grama de gasolina que for queimada, consumida, vai liberar 10 quilocalorias de energia, né? O menos aí significa liberar, tá bom? Ah, eu sei que foram gastos 28.000 gramas. Grama de bar de grama. Se foram gastos 28.000 gramas, quer dizer que foram gastos x de energia. Regrinha de 3 montada, vamos multiplicar cruzado. 1VXX, 28.000 vezes 10, 280.000. 280.000 o quê? Grama cortou com grama, nossa resposta é em quilocalorias, que foi o que sobrou. Então, para fazer o percurso de ida, tiveram que ser liberados na queima da gasolina 280.000 quilocalorias. Ah, eu quero saber quanto que vai ser gasto de etanol no percurso de volta. Ou seja, a gente vai ter que gastar, calcular, que tanto de etanol que liberaria esse mesmo tanto de energia, 280.000 quilocalorias. Então, nosso próximo passo, agora vamos calcular qual é a quantidade de etanol necessária para liberar a mesma quantidade de energia. Ótimo. Uma das coisas que a gente sabe aqui do etanol é que o calor de combustão dele é menos 6 quilocalorias por grama. Ah, ou seja, menos 6 quilocalorias por grama. Um grama vai liberar 6 quilocalorias. Ah, para liberar o mesmo tanto que foi gasto lá no percurso de ida, menos 280 quilocalorias, quilocaloria de baixa quilocaloria, nós vamos precisar de x gramas de álcool. regrinha de 3 montada, vamos multiplicar cruzada. 6 vezes x, 6x, 1 vezes 280 mil, 280 mil. O 6 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 280 mil dividido por 6, vai dar 46.667. O quê? Quilocaloria, corta com quilocaloria, nossa resposta é em grama. Então, essa aí é a quantidade de álcool que foi gasta no percurso de volta. Só que não tem essa resposta, porque essa resposta está em grama e eu quero em litro. Para converter esse grama para litro, nós vamos usar a densidade. Está na tabelinha aqui, que a densidade do etanol é 0,8 gramas por ml. O que significa isso? 0,8 gramas por ml. Significa que 1 ml equivale a 0,8 gramas. Os 46.667 gramas que a gente calculou no item anterior, grama de bar de grama, vai equivaler a x ml. Regrinha de 3 montada, multiplica cruzada. 0,8 vezes x, 0,8 x. 1 vezes 46.677, 46.667. 0,8 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Ao fazer essa divisão, o resultado é 58.334. 58.334 é o quê? Grama, cortou com grama, nossa resposta é em ml. Mas a minha resposta é em litro. Ah, eu sei que um litro é mil ml, então para passar para litro, passar para dividir por mil. Dividindo isso aqui por mil, vai dar aproximadamente 58 litros. Então, minha resposta, letra D, 58 litros. Espero que tenham gostado da correção. Quem gostou, peço que se inscreva aí no canal para receber notificações de próximas correções. Até a próxima, galera! Tchau, tchau, tchau!